Olá jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Tata no Yusha no Nari Agari, episódio de número 5. Um episódio que apresentou personagens novos, um episódio que você se irritou um pouco, um episódio de alto astral que foi mais pra cima. É sobre isso que vamos falar, sobre esse episódio. Foi um episódio que eu gostei, quero saber sua opinião, então diga nos comentários. Também diga o que você achou da entrada desses personagens novos. Também se inscreva no canal, compartilha o vídeo, dê like, que isso ajuda. E agora vamos ao vídeo, vamos falar de Tata no Yusha no Nari Agari, episódio de número 5. Começando pelo fato de raiva. Sério, tipo, Tata no Yusha não tem como. Se aparecer aquele herói da lança, aquele desgraçado, você vai ter raiva. Se aparecer aquela mártiria, mal-team, você vai ter raiva. E se aparecer aquele frouxo daquele rei, você vai ter raiva. Então, por que eu digo isso? Nesse episódio, tipo, o rei simplesmente não ia dar as moedas de prata pro Naofumi. Ele salvou a vila, salvou os cidadões. E por conta dele ter feito uma escrava e muitas outras bobeiras lá que o rei falou. Tipo, ele não ia dar dinheiro pro Naofumi. Só que daí acontece uma coisa que eu gostei. Os outros heróis, tipo, falaram. Não, você vai dar sim, seu desgraçado. Porque quem trapaceou foi o Motoyaço lá com a ajuda dela. Então você vai ter que dar, porque o Naofumi nunca trapaceou, tipo, nesse combate. Então não me vem falar, ele tem tanto direito como a gente de ganhar o que ele merece. Então, tipo, foi muito legal isso. Porque mostrou que aqueles dois heróis, eles, tipo, tem um senso de justiça. Diferente do herói da lança e dos outros. Porque se você for ver, já tem uma injustiça aí. Aquele herói da lança, ele é o que mais recebe. E os outros dois não recebem a mesma quantidade de moedas que ele. Porque eles alegam que o herói da lança, tipo, conseguiu matar mais criaturas. O que acontece é que ele não esperava que os garotos iam falar isso. Tipo, o rei nunca ia esperar que eles iam defender o Tatenuyusha. Então daí, ele teve que ceder a moeda pro Naofumi. Eu achei isso bem legal. Tipo, o Naofumi ia, tipo, acabar com o rei, eu acho. Ele ia discutir. Só que daí a Raftalia falou, tipo, parou na bola. E daí eles foram e saíram de lá. Então foi essa parte mais de raiva do episódio, na minha opinião. Mas ainda tem uma outra parte que ao longo do vídeo eu falo. Agora vamos falar de uma coisa bem legal que aconteceu. A Raftalia quis voltar a ser escrava do Naofumi. Isso mesmo. Tipo, não bastava só as palavras dela. Ela queria fazer o contrato, o acordo de volta. Tanto que o episódio mostrou isso. E eu admito, eu achei legal. Porque não tem como, eu não sei porquê. Mas eu achei legal, eu achei que, tipo, é uma prova, tipo, bem de lealdade. Então, tipo, ver que ela quis, mesmo o Naofumi falando que não precisava, foi legal de ver ela fazer isso. Então daí eles foram lá naquela tenda, ou naquele negócio daquele cara lá que comercializa escravos, aquele mercador, digamos assim, modos. E daí ele fez seu contrato de volta. E a Raftalia voltou a ser escrava do Naofumi. O que acontece é que ali tem umas cenas engraçadas, que eu não vou comentar. Eu acho que se você viu o episódio, você riu. Ou se você não viu, você vai ver porque você vai gostar. Mas foi uma cena bem engraçadinha. O que acontece é que a cena mais importante que eu vou ressaltar dessa parte é um ovo. Isso mesmo. É um ovo tipo o que o mercador falou pro Naofumi. Compre, são só 20 moedas. Pode ser que você ganhe um dragão, porque é ovo de pássaro. E com o tempo pode ser que ele se transforme em dragão. Ou com sorte já seja um dragão. Então compre. E daí, acontece que o Naofumi cedeu e comprou. Mas como a Raftalia falou, não abra a carteira, não gaste tanto. Só que o Naofumi falou, ele disse que ele tá fazendo isso por ela. Pra fazer um modo de ataque melhor pra ela e pra ele, até de certo modo. Porque usando tipo um animal, tipo no ataque também, pode ser que ajude a Raftalia a combater mais criaturas. Além de que vai ajudar ela bastante. Porque o Naofumi só pode defender, ele não pode atacar. Então eu achei legal essa parte. E daí o que acontece? Daqui a essa cena em si eu vou falar. Ele falou, ah, então isso é um gacha? Eu não sei bem como é que se pronuncia, mas eu acho que quem viu o episódio entendeu. Porque no Japão, tipo, é muito popular esse negocinho de gacha. É tipo, você coloca um dinheirinho e você pega um negócio. Tipo, é bem aquele ovo e você ganha o negócio de dentro. É bem famoso, é super popular lá. Tipo, tem um monte de bonequinho assim de anime. Quem é o Taku mesmo, já deve ter ouvido falar. Ou pelo menos já viu esse negócio. Porque é muito famoso no Japão isso. O que acontece é que o Naofumi falou disso. E daí a Raftali perguntou, o quê? E daí ele falou, nada. Porque tipo, o ovo seria como se fosse isso. Então ficou bem legal essa parte. O que acontece é que daí, ao longo do episódio, a gente vai vendo que vai passando o dia ali. Eles vão upando, eles vão se alimentando. Eles vão, tipo, ficando em hospedarias, eu acho. Só que antes de eu falar o que acontece, porque o ovo, digamos, que vai nascer. Não foi uma boa palavra essa, mas tipo, o animalzinho vai chocar. Ah, ele vai sair do ovo. Antes de eu falar o que vai acontecer disso, eu tenho que falar de uma coisa que apareceu no começo do episódio. E ao longo do episódio foi passando que são personagens que eu acho que vão ter sua importância na obra. Então vamos falar disso antes, ou melhor, vamos falar agora. Então, se você viu o episódio, você viu já do começo que apareceu meio que uma personagem, tipo, da realeza. Ela parecia ser tão poderosa quanto o rei, ela tinha servos ao lado dela, ela tinha espiões. Ou ela é da nobreza, ou eu até diria que ela é a rainha. Sério, eu não tenho desconfiança, eu posso dizer isso. Por quê? Porque ela perguntou, ah, então o rei e a Maltire estão fazendo isso com o Tate no Yusha. Continue vigiando e, se for preciso, interfira por mim. Então, ela é muito parecida, pode ser que ela seja a mãe da garota, eu desconfio que seja isso, porque é muito idêntica. E ela, por parecer ser uma figura da realeza, e o local onde ela estava parecia ser uma antiga capital, um reino destruído, dá indícios que pode ser. É só minha opinião, não sei a de vocês. Mas eu acho que ela pode ser a mãe, vamos saber ao longo dos episódios. E o que acontece é que ela mandou espiões ficarem de olho no Tate no Yusha, caso precise ajudar ele. E o que acontece é que foi uma grande ajuda. Porque quem viu o episódio viu que, tipo, essas espiãs, elas têm um monte de dados sobre o Naufumi e a Raftalia. Elas sabem a afinidade deles, que tipo de magia eles são bons em usar. E, tipo, ficam vigiando pra caso alguém faça uma injustiça contra o Tate no Yusha, elas vão estar lá e vão defender. E essas personagens em questão, a Maltteri, ela não consegue, tipo, desobedecer. Por quê? Porque, pelo que deu a entender, a personagem em questão mostrou um percaminho que devia ser daquela personagem que eu falei, que parece ser a mãe dela. E daí, ela não pôde passar por cima. Então, que personagem será que é essa e qual a importância dela? A gente vai ter que descobrir assistindo. Mas, então, tendo falado dessa parte, vamos voltar a falar agora do ovo lá, do pássaro que saiu dele. Então, aquilo que saiu do ovo foi um pássaro, né? Porque você viu, e é um pássaro bem kawaii. Tipo, ele pegou o Naufumi como mãe, ele ficou, tipo, como filhotinho, ficou bem bonitinho essa parte. E daí, o Naufumi foi cuidando, alimentando e o pássaro foi crescendo de recido e passagem. Daí, o que acontece é que o pássaro se adapta à rotina do Naufumi e da Raftalia. Eles vão ficando junto, junto. E daí, o Naufumi escolhe o nome do pássaro de Firo. Tipo, foi muito engraçado esse nome. E também mostra que, de certo modo, eu acertei no que ele tinha falado. Porque o nome do episódio 5 era Firo. E era um personagem novo. O que acontece é que daí o Tateru Yusha foi daí com esse pássaro e com a Raftalia lá. Pra aquele local onde eles se enfrentaram às ondas. Aquele vilarejo que eles protegeram. E daí, estando lá, eles vêm que tá tendo, digamos, que... Como eu posso dizer? Uma bagunça, seria um termo. Há muitas pessoas em volta, tá tendo um manifesto, se diga. E daí, o que acontece é que ele vê que quem? É o herói da lança e lá a fiel escudeira dele. A Maltry. O que acontece é que eles foram lá falar... Eles foram lá falar que aquele reino agora está sob proteção do herói da lança. Porque é uma ordem da realeza do rei e tudo. E daí, acontece que, de certo modo, eles estavam, tipo... Querendo roubar o dinheiro da vila ali do povo. Porque 50 moedas de prata pra sair, 50 moedas pra entrar... É, tipo, querer roubar todo o dinheiro. Assim, as pessoas não iam conseguir sobreviver. Tanto que o Naufumi foi lá e daí defendeu o povo. Tipo, foi bem aqueles personagens de... Como eu posso dizer? Meio que Robin Hood. Eu não sei a pronúncia aqui. Tipo, defende os pobres contra a riqueza do reino. Então, tipo, foi muito legal essa parte. Porque daí ele defendeu e acabou que daí apareceu aquelas personagens lá com aquele porcaminho. Que foi o que eu falei. E tudo resultou na corrida de pássaro. Ou, se você quiser falar, corrida de cavalo. Ou corrida de dragão. Porque daí a garota lá falou... Então, Taty no Yusha, eu desafio você para uma corrida. Se você ganhar, o reino está livre. Mas se ganhar daí, acho que daí ficaria com eles. O que acontece... Mas acontece que o Taty no Yusha aceitou o desafio. E ele aceitou, tipo, obrigatoriamente. Porque o povo pediu. Falou que ia dar uma recompensa a tudo. Então, acontece que não adianta. O Naufumi é muito bonzinho. Ele aceitou. Ele só falou. Se ele perdesse, não culpassem ele. E daí a corrida foi, tipo, o que você viu. Aconteceu injustiças. Mas o Naufumi conseguiu passar por cima e ganhou. A Maltry até tentou lá fazer com que ele tivesse sido culpado e perdesse. Mas não conseguiu. Porque aquelas espiãs falaram tudo o que aconteceu. Acontece que daí ele ganhou. O reino ficou livre. E o herói da lança ainda levou um chute na verilha do pássaro do Naufumi. Eu acho que foi a parte mais legal do episódio. Foi essa. Ver que esse herói da lança levou um chutão. Eu ri demais. Eu sorri muito com o Naufumi nessa cena. Tanto que foi uma cena legal que a Arafitalia mesmo falou. Ela, tipo, nunca tinha visto o sorriso dele assim. Tipo, tá mostrando que agora o Naufumi é se divertindo desse reino. Então, ficou bem legal essa parte. Mas, então, foi mais isso o episódio, eu acho. Porque foi um episódio bem simples. Foi um episódio que teve bastante coisa. Teve personagens novos. Teve injustiça, como eu entendo. Só que o Naufumi passou por cima. Teve senso de injustiça. Teve pessoas que protegeram ele, de certa maneira. E também teve cena legal que foi o Naufumi agradecendo. Tipo, lá, aquela mulher lá que deu um Grimório pra ele. Que um Grimório, tipo, é um livro de magia que você recita. O que acontece é que ele ainda não sabe ler a língua daquele mundo. Então, ele ainda vai ter que aprender, tanto ele como a Arafitalia, para eles conjugarem as magias que estão naquele livro. Então, foi mais isso o episódio. Mas, foi importante. Eu gostei. E ainda teve uma cena no final que foi muito legal. O pássaro virou uma lori. Isso mesmo que você ouviu. Eu não sei como é que virou uma lori. Sério, tipo, o pássaro, como é que me virou uma lori? Tipo, ficou legal. Eu não vou reclamar. Ficou legal essa cena. Só que eu quero saber como é que virou e por que virou. Mas, eu acho que foi meio clichêzão. Mas, eu gostei. Me diz aí o que você achou dessa cena. Mas, foi isso o episódio. Como eu falei, isso era o que eu tinha para falar desse episódio de número 5. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Caso eu tenha esquecido, me diga nos comentários o que você achou de importante. Foi um episódio mais que mostrou um pouco do dia a dia. Mas, foi um episódio que mostrou personagens novos. Personagens novos. Personagens importantes. Personagens novos para o grupo do Naofumi. Então, agora é ver até onde vai e quais personagens que vão aparecer ainda. Porque, eu ainda acredito que esse grupo do Naofumi vai aumentar ainda nessa temporada. Então, é esperar. Mas, no próximo episódio, vamos ter que esperar. Vamos ver o que vai ser. Será que vai aparecer mais heróis? Será que vai aparecer aqueles outros dois heróis dessa vez? Ou será que não? Será que vão explicar mais dessa personagem pássaro que é do grupo do Naofumi agora? E, será que o próximo episódio até não vai ser a onda? Vai que eles fazem uma passagem de tempo. Segundo o episódio, faltava mais de um mês para mais uma onda. Então, eu desconfio que o próximo episódio deve ser eles tentando recitar as magias daquele Grimório. Talvez que essa garota aqui... Talvez a Firo saiba ler o livro. E daí, talvez ela ensine na Naofumi, a Raftária. Pode ser que seja isso. Pode ser que ela seja uma personagem que saiba ler essa língua. Mas, isso a gente vai ter que esperar para saber e para falar. Então, agora é esperar o próximo episódio. Muito obrigado se você viu esse vídeo até agora. Compartilhe com um amigo, com uma amiga. Dá like. Se inscreve no canal, diz aí nos comentários o que você espera para o próximo episódio. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Matar, né?